Abertura Nós vamos ter que ser rápidos porque já estamos com algum tempo de atraso na sessão e para tentar retomar o tempo. Ora, eu agradeço este convite e o nosso tema aqui da Mesa Redonda é património de cerâmica. Eu só queria dizer duas coisas ou três antes porque vou dar um tempo para as outras pessoas. O mais importante para mim nestes projetos e nestes objetivos é as pessoas gostarem muito do que querem fazer e do que fazem. Porque se fizerem as coisas por obrigação ou para agradar aos fundos europeus ou para agradar outras entidades, geralmente os resultados são muito maus. Por isso, eu olho para a cidade como o foco das pessoas, das competências e dos objetos do património e acho que para este projeto era o mais importante. Penso que a cerâmica tem a vantagem de estar associada à origem da humanidade. É uma das primeiras invenções do homem, do homem desde que existe na humanidade e é assim que ela deve ser considerada. E hoje há um grande movimento mundial para que ela seja vista desta forma. é um dos objetos, um dos produtos da inteligência humana mais antiga do mundo. E aí, por definição, devia ser património mundial e material da humanidade. Há instituições que estão a tentar fazer isto a nível do agrupamento europeu das cidades cerâmicas, bem como a nível da academia internacional de cerâmica. Por isso, eu acho que o que foi exposto nos últimos minutos pelo professor João Serra, eu acho que deve ser um novo conceito, que é o museu não é um sítio, um frigorífico para guardar coisas. O museu deve ser a cidade onde as pessoas vivem e onde existem esses patrimónios. Eu, por razões pessoais e de trabalho, tenho percorrido bastante o mundo onde existe património, onde existem museus, existem fábricas, etc. E encontrei ultimamente na China, na China Taiwan, na outra China e no Japão, grandes exemplos destes sítios. Em que as cidades é que funcionam como sendo os próprios museus, reunindo fábricas, museus, oficinas de adição, etc. Mas vou passar já a palavra aos meus colegas do painel, dando 5 minutos a cada um. Então, vamos tentar cumprir este horário para depois ver se, por exemplo, 5 minutos, mais um minuto ou dois, mas para nós cumprirmos o horário mais ou menos. O tema é património cerâmico. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os meus colegas da Mesa Redonda, a todos que estão na assistência. Quero dizer, em primeiro lugar, não só agradecer este convite, mas também felicitar pelo projeto. Acima de tudo, foi muito importante para a cerâmica, e estamos a falar de cerâmica, a aprovação deste projeto que está agora no seu final. Acho que foi um passo decisivo e de reconhecimento da importância da cerâmica e de voltarmos aqui na ESAD, a tratarmos a cerâmica com a letra grande, podemos dizer. E isso tem a ver com muitas situações, como aqui já foi dito, embora a cerâmica no Conselho das Caldas da Rainha tenha sido sempre uma sequência, nunca houve interrupções, mas, de qualquer maneira, se tem tido, como é natural, os cerros altos e baixos, nomeadamente na área industrial. E queria aqui pegar nas palavras do Dr. Zé Luís. Eu considero, como responsável autárquico pela área da cultura, que a cidade, as caldas, nomeadamente a cidade, não quer dizer que não haja outros lugares do Conselho onde isso também aconteça, mas a cidade, toda ela, é realmente um museu de cerâmica. Pode-se ter esse novo conceito, quer pelas suas fachadas, quer pela intervenção pública de inúmeros artistas, que é bom que seja alargada, e, claro, pelo seu património que tem nesses espaços museológicos. E, por isso, há aqui um trabalho, realmente, de conjunto a fazer pelas várias entidades, que só assim é que será possível e será entendível. Claro que, em relação à questão que agora terminámos e é onde ouvir, e que acabámos de ouvir, na intervenção do professor João Serra e do professor Inês Moreira, penso que não está enganado, no nome, não poderia estar mais de acordo com esta proposta. Aliás, temos conversado, temos dialogado, no âmbito da molda, do projeto que todos nós iniciámos, vai para quatro anos, que terminará, não, que terá um dos seus momentos altos e de referência, com a apresentação da candidatura à cidade criativa no âmbito Hans and Craft, que está a ser preparada para, no próximo mês, ser entregue à Unesco. Nós sabemos que não é fácil, sabemos que temos que ter uma boa candidatura, pensamos que temos todos os requisitos, e, nesse ano, temos conversado, efetivamente, sobre a questão do património do Cegano. Como só temos cinco minutos, quero dizer ao Dr. Serra que até temos mais de 10 mil peças só nas coleções da Câmara Municipal. Só da Secla são mais de 6 mil, se juntarmos 7 mil, mais de 7 mil, da fábrica molde, só aí o número sobe substancialmente, para além de outras que estão também nas reservas já do Centro de Artes, como é o caso destas do Ateliê Secla, ou da coleção Maldonado de Freitas, e também do Ferreira da Silva. Eu queria dizer também que, na verdade, o Museu de Cerâmica já foi transferido, desde janeiro, para a Câmara Municipal. Portanto, os decretos, leis das transferências, disseram, desculpem a forma simples de dizer, quer queiras, quer não queiras, vais receber na área da saúde, nestas várias áreas. Temos ainda a capacidade de dizer, ainda não queremos, mas em 2021 perdemos essa capacidade e temos, com certeza, de receber as respectivas transferências. Já iniciámos o diálogo com o Ministério da Cultura, no sentido de, precisamente, de perspectivar e dizer o que é que nós queremos para o Museu da Cerâmica. É, portanto, importantíssimo este relatório, porque nós consideramos que, independentemente agora de entrar em questões de pormenor, de projeto de arquitetura ou projeto funcional, acho que podemos conciliar os dois, mas, de podermos ter a possibilidade de criar um espaço que seja, acima de tudo, um espaço que corresponde àqueles itens que nos parece que são itens consensuais e que têm todo o sentido. E, como dizia este relatório, é importantíssimo, porque no diálogo que tivemos com o Governo Central, uma das coisas era, se nós tínhamos alguma ideia, o que é que pretendíamos para o Museu de Cerâmica das Caldas da Rainha. E, aqui, pode haver alguma questão com a questão de cidade, como aqui apontou, porque acho que o objetivo que Caldas da Rainha deve ter é, no futuro, quando estivermos com todo este processo já no terreno e já qualificado e reconhecido, poder vir a ser o Museu Nacional da Cerâmica, porque não existe em Portugal um Museu Nacional da Cerâmica, e por isso aí tenho algumas dúvidas. Quanto ao modelo de gestão, e pronto, já me está aqui o doutor Zélio, corta-me sempre a palavra, quanto ao modelo de gestão, percebo perfeitamente as razões, e estou, não sei se a legislação, e se a transição, quero-vos dizer que, propriamente, o edifício, o atual edifício do Museu de Cerâmica, para já, não é transferido para a Câmara Municipal. Portanto, continua no âmbito do património do Estado ou do Poder Central. Mas a sua manutenção, a sua recuperação, fica da nossa responsabilidade, como é óbvio. Como é óbvio. Por isso, acho que temos aqui já material, e quero agradecer ao doutor Serra por este trabalho, porque, como disse, nos foi perguntado se nós já tínhamos, eu disse que temos trabalhado, e que, precisamente, iria haver uma conferência muito em breve, onde esta temática, onde nós podemos, em conjunto, e acho que temos todos, está aqui, em, o atual diretor do Museu, está aqui, o representante sem calo, estão aqui todos, estão aqui, da liga dos amigos, colecionadores, temos que conversar todos, em conjunto, sobre isso. Acho que é uma conversa interessante, é uma conversa que nos pode, e que nos deve, acima de tudo, mobilizar a todos que nos estamos, e todas estas entidades. Muito mais, obrigada, e zero, obrigada. Passa, por favor. Bom, muito obrigado. Eu, antes de mais, queria agradecer, em nome do Instituto Politécnico... Ricardo Triâns, do Instituto Politécnico de Mar, sou o diretor do Laboratório de Conservação e Restauro, e também nessa qualidade, que entrámos neste, com todo o gosto, que entrámos, aceitámos o convite para participar neste projeto, porque nos parecia que, antes de mais, era uma excelente oportunidade, já aqui há pouco, o professor João Serra referiu isso, era exatamente a oportunidade que se colocava para discutir esta temática, penso que os comentários que a Inês Moreira também acabou de referir, que também tinham muito a ver com este contexto de pós-crise, e muitas vezes da procura daquilo que podemos fazer, e, na altura, esta questão que nos foi colocada, qual seria, digamos, o enquadramento que poderíamos também dar neste projeto. Obviamente, há um lado mais objetivo, mais material, que tem a ver com a conservação e restauro do património, neste caso, que estamos a falar do património cerâmico, é exatamente sobre este tipo de bens e sobre este tipo de materiais com que eu já me preocupo desde há alguns anos, vejo que sou também responsável pela parte dos materiais cerâmicos, no Instituto Politécnico de Tomar, mas cada vez mais sinto, e acho que hoje aqui foram tocados nesses pontos de uma forma relativamente relevante, e acho que é por aí que devemos também partir, porque isso dá-nos, de alguma forma, uma perspectiva. Cada vez mais penso que a cerâmica, e há pouco foi aqui referido de uma forma até bastante interessante, é provavelmente daquelas invenções, eu usar o termo invenção é um aspecto curioso também, ainda ontem, numa aula sobre conservação de bens arqueológicos, falava isso com os alunos, que este aspecto vai muito daquilo que é a cultura e o conhecimento que se vai gerando nas sociedades e em pequenos grupos populacionais ao longo do tempo. Obviamente que esta invenção, se quisermos chamar assim, vai tendo, digamos assim, uma consequência prática no dia a dia. Mas é curioso, é que chamar-lhe invenção, porque nós não conseguimos atribuir-lhe a um momento concreto, nem a alguém em concreto, o registro arqueológico me permite-nos perceber que em determinado sítio, a certa altura, esta tecnologia tinha-se desenvolvido, pois, mas nós não sabemos se por acaso não haveria uma invenção anterior que não chegou aos dias de hoje. E isso é muito curioso, perceber que em todos os sítios do mundo existe cerâmica, as pessoas percebem que os aspectos plásticos daquela matéria têm uma determinada composição, que nós hoje em dia percebemos mais ou menos como é, mas que, digamos, há milhares de anos atrás, milhares de anos atrás não era perceptível, mas que as pessoas percebiam que adquiria determinadas características e essas características eram úteis para aquilo que era o seu desenvolvimento, digamos, dentro destas suas sociedades. E o que é curioso é que seguramente, não consigo, obviamente, ninguém consegue prover isto, mas acredito que em determinados momentos, em determinados estádios de desenvolvimento, até pelas circunstâncias de desenvolvimento de determinadas sociedades, estas características foram, digamos, sendo incorporadas nessas, digamos, nessas povos, nessas comunidades. E, portanto, este conhecimento relativamente empírico está ligado à génese e está ligado exatamente a outras questões que, no fundo, já estão presentes no nosso território, que é exatamente a existência da argila e a existência de determinadas características que determinadas argilas têm permitem obter, digamos, materiais com uma determinada qualidade. E é essa, exatamente, essa qualidade, essas características que estes materiais apresentam, que já existem um pouco por todo o mundo, que vão, a certa altura, sendo exploradas de uma forma diferente por cada uma dessas sociedades. e por isso é que atribuímos, falamos em porcelana, apontamos para a China, quando apontamos, se calhar, para outros aspectos, para a faiança, atribuímos-lhe uma determinada região, quando falamos para a cerâmica, por exemplo, para os azulejos de corda seca ou os azulejos de aresta, para esta origem islâmica ou para a origem, por exemplo, dos vidrados. e é este, perceber e ter um conhecimento mais alargado sobre estas influências que cada cultura vai introduzindo e vai desenvolvendo e que depois vai sendo apropriada por outras pessoas, vai sendo transformada e que, como também vimos aqui hoje, continua e realmente esta é uma cidade que, deste ponto de vista, se sente privilegiada porque vai, ao longo do tempo, desde vários séculos, várias gerações, inclusivamente, hoje em dia, no ensino e no desenvolvimento artístico que conseguem ter exatamente nesta instituição. E, portanto, acho que o nosso papel é também olhar de uma perspectiva histórica e ajudar, digamos assim, à conservação não só dos objetos, mas dessa identidade. Então, boa tarde a todos. Eu acho que foi muito interessante todo este projeto colaboramos em alguns momentos e tenho agora estado a desenvolver o processo de construção da candidatura à Caldas Cidade Cerâmica que a Câmara solicitou à EZAD para fazer. Eu vou só falar dos três desafios que nós identificámos dizendo que este processo de candidatura seguiu, como deveria ser, as recomendações para a gestão cultural em cidades sustentáveis da Agenda 21 para a Cultura de uma organização internacional que é a United Cities and Local Governments, portanto, Cidades Unidas e Governos Locais, que trabalham e têm um trabalho muito meritório nesta área de pensar como é que nós hoje gerimos cidades sustentáveis e como é que gerimos a cultura em cidades sustentáveis. Esses três desafios penso que são evidentes, mas vou falar um pouco sobre eles. O primeiro, nós preocupámos, acima de tudo, com a cerâmica artesanal, criativa e artística. Portanto, deixámos de lado, até pela natureza da candidatura o produto industrial, porque a candidatura é na área do Arts and Crafts. Dentro desse setor, podemos ver, isso eu acho que todos nós podemos ver, que as Caldas têm um setor criativo bastante forte e que eu quase que apostaria que cresceu imenso na última década. Tem alguns desafios pela frente. O primeiro deles é o desafio da visibilidade. como é que nós hoje colocamos este produto manual, de produção manual, como é que o valorizamos e destacamos a sua singularidade num mercado global e de produção serializada e massificada, é um dos primeiros desafios. Isso implica, quanto a nós, algumas estratégias bastante bem pensadas e articuladas nos vários recursos que nós temos no território, que desdobrando-se em dois momentos, um no território e o outro nas plataformas digitais, apostando, e eu acho que em Portugal ainda não há muita investigação, já há bons exemplos, já há boas práticas, mas não há muita investigação na comunicação, nas estratégias de comunicação e marketing para estes produtos específicos. são produtos que estão ali na fronteira entre as artes e o produto utilitário e é preciso que nós comecemos a ter alguma produção, alguma capacidade de reflexão, como é que nós comunicamos melhor estes produtos de forma a não destruir a sua singularidade, porque é fácil fazer marketing e transformar tudo numa fábrica de salsichas, desculpem a comparação. É difícil fazer este marketing e estas estratégias de comunicação cultural, mas de forma a não estragar, mas sim a maximizar e a singularizar esses objetos. E, portanto, eu acho que esse é o primeiro desafio. É um desafio também de investigação. É um desafio que eu acho que tem que ir buscar um know-how muito multidisciplinar, como é a própria gestão cultural, na área do design, na área até da economia e gestão ou do marketing, mais propriamente dito, e depois na área da história da arte e da curadoria. O outro desafio que eu acho que enfrenta este setor aqui nas caudas é o desafio do crescimento. Isto é, como é que nós podemos passar... Nós temos, se nós olharmos para as estatísticas em dados de 2011, e eu acho que isto se alterou radicalmente de 2011 até 2019. Hã? Um minuto? Bom, no minuto. O desafio do crescimento é transformar estes pequenos ateliês em ateliês de grande dimensão. Isto é, não quer dizer que se industrialize a produção destes grandes ateliês, mas que estes ateliês possam crescer naquilo que produzem, nestes produtos que produzem e que possam vender, exportar lá para fora. Claro que toda a gente já ouviu falar dos ateliês da Joana Vasconcelos e do Vilso, hoje são médias empresas do setor criativo português, não é? E, portanto, seria fácil, não digo que é fácil porque isto é muito complexo, mas não era difícil ou não é difícil nós fazermos o exercício de que destes 128 ateliês em datas de 2011 nós possamos vir a ter alguns ateliês de média dimensão sem que percam o seu input criativo e sem que percam a sua singularidade. E depois é o desafio do conhecimento e esse deixo para outras alturas uma vez que já falei mais sete segundos do que queria. Eu peço desculpa mas quero respeitar tanto o público como os oradores que vêm a seguir a nós e que também merecem. Eu cumpri. Posso mostrar as imagens? Posso? Posto que já fiz uma apresentação mais estruturada há pouco e em resposta ao projeto senti também necessidade de trazer um olhar mais atravessado interdisciplinar criativo que inscreva também uma certa subjetividade de quem cria coleções. Caso 1. Quando o artista Ai Weiwei que provavelmente conhecem esta peça deve ser paradigmática para o que façam espero eu decide destruir as urnas para questionar o apagamento da história imperial chinesa que a revolução cultural chinesa promoveu na verdade vai destruir um objeto com o sentido de revelar a patrimonialização e questionar qual é a história que nós acabamos por aceitar. Caso número 2 Coleção O Museu das Coisas Desnecessárias é um museu que existe em Kiev colecionado pelos trabalhadores da Sokata Os trabalhadores da Sokata de Kiev recolhem objetos que acham interessantes com um critério que é ser interessante hoje com a descomunização da Ucrânia começa a aparecer o apagamento dos símbolos do movimento do momento soviético e da história da Rússia também pelo que esta coleção completamente secundária a história o Museu das Coisas Desnecessárias poderá virtualmente vir a ser o sítio onde estão os ícones não só do passado soviético como da história russa. Caso número 3 Preservação e a escolha das palavras não é aleatória estou a olhar para o Ricardo Triens como provocação é o objeto é a coleção e é a preservação Preservação Na Noruega a indústria da extração do petróleo não só contamina o ambiente como está sendo desmantelada Portanto ali na questão de herança patrimonial o que pensam é como preservar a história da exploração petrolífera Quando as bases no Atlântico deixarem de ser úteis e elas não são vistas não são visíveis ninguém lá vai quando deixar de se extrair petróleo como é que se vai contar esse momento civilizacional em que a Noruega se tornou um país riquíssimo por uma indústria que é poluente isto é que é contrária à preservação ambiental Esta proposta passa pela criação de um parque urbano com elementos retirados das plataformas petrolíferas que é uma forma de celebração desse passado propondo agora uma série de novos usos no espaço público para as comunidades jovens E eu no fundo o que quero dizer é que olhar para o património industrial apenas com foco no passado pode ser um pouco redutor e que da cultura contemporânea olhando para as condições atuais e a criação surgem muitas vezes provocações que nos podem também levar a questionar os protocolos os manuais as classificações e uma certa rigidez institucional que muitas vezes replicamos E eram estas as três provocações Não sei quantos minutos tenho mas ofereço-os agora Ofereço-os Eu acho que fazer uma sessão em três horas e meia com doze oradores temos que ser muito exigentes nos prazos Como agora Eu não sei se vale a pena fazer intervalo para ir aí ao coffee break Se vale Então vamos dar dez minutos de intervalo Eu não sei se vale a pena